E para isso é importante que os resultados apareçam, as vitórias, para que a equipa... Olha ali o Vilmoinhos e... O Tiago, o Tiago dá lá para o 18 da equipa da casa contra o Adilson, era um para o Piquet e agora é o número 7 o Tiago, o Tiago Silva, o Tiago Silva para o Adilson cortar para canto, não, é ponto da equipa da casa o Paulo Ayungo, agora o livre vai ser batido lá pelo Renan... É o capseamento e golo! E golo! E golo! Gool!